E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, né, cara? Vocês até perceberam pelo título, né, mano? Vamos fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente está habituado a trazer pra vocês. Normalmente a gente traz vídeos de informação, a gente vai trazer um vídeo um pouco mais descontraído, né, cara? A gente vai nos lembrar alguns pontos bem interessantes, né, mano? Então lembrando, rapaziada, se vocês curtirem o vídeo, por gostarem de assistir uns vídeos um pouco mais saindo da normalidade de sempre, de trazendo as novidades que nem sempre são muito positivas, nem sempre são muito boas, Cara, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like também pra dar aquela fortalecida, aquela moral, né, cara? Pro nosso trabalho aqui, se vocês estiverem apoiando e quiserem que a gente traga ainda mais, fechou? Se inscreve também pra não perder mais nenhuma novidade do que sairá de futebol, de EA FC 24, de UFL, UFL, gols, tudo. Você vai conferir todas as novidades e informações e talvez também gameplays que nós estamos planejando trazer futuramente aqui no canal, né, cara? A gente só não traz realmente muitos gameplays porque, particularmente, o eFootball pra mim não tem tantas coisas sem elas serem feitas. Eu não sou o fã mais árduo de Dream Team, sendo bem sério com vocês, eu jogo bem de vez em quando. Então, cara, é bem difícil trazer gameplay aqui pra vocês ou lives jogando porque eu muito pouco coloco grana também no jogo. Então, cara, não como outros YouTubes que tem super times, né, velho? Por isso que eu acabo não trazendo muita gameplays aqui com muita normalidade. Mas como vocês bem sabem, hoje é dia 1º de abril, né, cara? Dia 1º de abril você sabe como é popularmente conhecido em todo o país esse dia, né, cara? Como chamado dia da mentira. Então, eu tava pensando, cara, sabadão, em qual tipo, estilo de vida a gente poderia conversar que seja relacionado ao eFootball? Mano, com certeza veio na minha mente, cara, a maior trollada de todos os tempos do mundo dos games. Eu não vou falar de todos os tempos do mundo dos games porque, cara, acontece muita coisa maluca no mundo dos games, né, cara? Como a gente descreveu aqui, aconteceu coisa louca, principalmente quando o quesito é trailer, né, cara? Quanto o quesito é causar um determinado hype em algum determinado jogo. Isso aconteceu diversas vezes, com certeza você já deve ter visto, ouvido algumas dessas lembranças na sua memória de uma empresa que lançou um trailer absurdo de lindo, né, cara? Um trailer muito top. E, cara, na hora da gameplay, na hora do vamos ver, realmente não era nada disso que foi mostrado. E assim como tivemos isso acontecendo em outras categorias, em outros estilos de jogo, também acontece, obviamente, no futebol, né, cara? Então, por que não relembrar a maior trollada de todos os tempos? Eu vou falar pra vocês também as consequências que isso deu pra Konami, tá, rapaziada? E vocês sabem muito bem do que eu estou me referindo. Quando o futebol estava para ser lançado, né, cara, inclusive, essa mudança do nome do jogo começou a ser muito discutida e debatida na transição dos consoles, do PS4 para o PS5. E até então o Pro Evolution Soccer só vinha saindo para o PS4, né, cara? Tinha aquela qualidade, aquela absurda que a gente sempre estava acostumado com o PS, com gráficos sensacionais e lindíssimos que sempre se apresentavam em toda a história do jogo, né, cara? Em toda a história, desde o PS2, o jogo é conhecido por ter gráficos muito bonitos. Foi assim no PS3 e foi assim também no PS4, né, cara? Se muitas pessoas não se agradavam com a jogabilidade do jogo, todo mundo chegava a um consenso e admitia que, de fato, o PS tinha os gráficos muito melhores em comparação ao FIFA, né, cara? E o jogo sempre foi conhecido por esse ponto. Então é claro que, cara, saindo jogo novo, tendo a expectativa de sair num jogo novo de futebol com um novo nome. Realmente a gente imaginava que a economia chegar aqui com o pé na porta, né, cara? Iria querer chegar surpreendendo, porque, cara, se for para deixar o PS, que já tem gráficos sensacionais e mudar para uma nova geração de consoles, né, cara, que é o PS5 e Xbox Series S e não fazer algo melhor ainda, não tem por que mudar então, né, cara? Então, mano, quando saiu o trailer do eFootball, a galera ficou maluca. E vocês sabem muito bem ao trailer que eu estou me referindo, essa obra de arte que vocês estão vendo aí na tela. Na verdade, foi o trailer que serviu também, além de mostrar o jogo na nova geração, de como a economia pretendia deixar ele, né, cara? Foi também para anunciar o novo jogo, eFootball, que seria lançado posteriormente nos anos seguintes. E, cara, esse trailer deixou a galera maluca. Eu lembro até hoje do dia que eu reagi esse trailer aqui em vídeo com vocês, onde mostra o Messi, a camisa do Barcelona, entrando em campo, né, cara? No novo campeonato, você já viu os detalhes aí da grama, tudo realista, lindo, a chuteira também, cara? Os uniformes, cara, surpreendeu todo mundo. A galera ficou entardecida com essa qualidade gráfica, né, cara? Porque realmente vamos concordar, é algo de outro mundo, né, mano? E, cara, a comparação com o PES, ao que a gente tinha no momento, era algo muito mais absurdo. E realmente um jogo, como eles mesmos nomearam no título, um jogo de nova geração, né, cara? Olha isso, mano. Pô, quem não viu esse trailer, ele não ficou maluco, né, cara? Ver novamente essa face do Messi, que, cara, essa face do Messi ficou um absurdo, né, cara? A qualidade tá de outro nível, né, cara? De outro nível, né, mano? Olha isso, cara. Só que... Esse trailer saiu muito antes do jogo lançar, tá, rapaziada? Muito tempo antes a propósito. Aí depois saiu aquela versão beta, e posteriormente veio o lançamento final do jogo. Eu não preciso nem falar pra vocês o que aconteceu. Simplesmente a gente viu um jogo quebrado, quebrado, quebrado. Principalmente em quesito gráfico. O jogo tava se assemelhando muito a um jogo de PS3. Isso saindo já para o PS5, tá, rapaziada? Primeira versão realmente dedicada ao PS5. E eu não preciso nem falar pra vocês que não foi nada, absolutamente nada parecido com isso. Eu não me lembro de outra empresa de jogo que fez um trailer tão mentiroso assim quanto a Konami, né, cara? Que fez um jogo... que fez um trailer que é um jogo e na hora é um jogo completamente diferente, né, cara? Então, mano, isso também deu muitas consequências pra Konami, tá, rapaziada? Porque é claro que quando você lança um trailer oficial dessa forma, realmente você joga o hype da galera lá em cima. Aí já passa de promessas que, por exemplo, os produtores que estavam falando que o jogo seria fotorrealista, estavam falando que o jogo teria os melhores gráficos do mundo, né, cara? E aí já passa de promessas e já começa a mostrar uma determinada realidade, né, cara? Porque você está mostrando imagens, está mostrando evidências de que, de fato, o jogo vai ser aquilo, né, cara? Aí o jogo sai e vem quebrado com os gráficos, então, mano, nem se fala. Se vocês compararem essa gramada que vocês estão vendo aí agora nessa gameplay com o gramado do trailer do México que eu acabei de mostrar pra vocês, mano, não tem nem comparação, né, cara? Não tem nem comparação, né, cara? São dois jogos completamente diferentes. Isso, sim, deu muito prejuízo pra Konami, tá? A consequência veio e veio forte, tá, rapaziada? Porque a galera não perdoou, a galera fez muitos memes, inclusive você conhece muito essa face do Messi desse trailer por conta de um meme, né, cara? Que a galera pegava a comparação dessa face do Messi e colocava com aquela cara do Messi na gameplay quando o jogo saiu toda torta, né, cara? Com aquelas expressões faciais bizarras que vieram no lançamento do jogo. Então, cara, realmente eu não tenho dúvida que essa foi a maior trollada de todos os tempos, né, cara? A Konami realmente mostrou algo e chegou na hora H e lançou um produto bizarro, né, velho? Mostrou um produto bizarro. Então, cara, se for pra falar de dia 1º de abril, não tem como não relembrar essa que foi, na minha opinião, a maior trollada do mundo dos games de futebol, né, cara? A Konami lança um trailer absurdo dessa forma e o jogo vir quebrado, né, cara? Você pode falar, ah, mas a EA também lança trailer com os gráficos muito melhores do que o jogo que se apresenta a final. Cara, mas não chega nem perto do que foi mostrado nesse trailer e do que a gente recebeu, né, cara, quando o Wii Football 2022 saiu. E ele pode fazer isso e fez por muitos anos, inclusive a gente já debateu sobre esse assunto por diversas vezes. Mas, cara, é uma comparação tão grande, assim, uma diferença tão grande de um trailer para uma gameplay que eu nunca vi, como eu vi nesse trailer do Messi e nessa gameplay que o Wii Football se apresentou, né, cara? Mas aí você lembra de outra trollada, é absurda, que tivemos também no mundo dos games pra gente poder estar relembrando nesse dia 1º de abril, dia da mentira, né, cara? Deixa aqui nos comentários. Cara, eu lembro de muitas situações parecidas com essa, mas mais absurda do que essa que a Konami fez, eu não me lembro, né, cara? É claro que além do trailer, teve promessas, teve muitas juras de amor dos produtores falando para os fãs que até isso, que até aquilo, no final das contas, acabou não tendo nada, inclusive não tem até hoje, né, cara? Como os times que eles se prometeram, como a Master League e muito mais. Bom, rapaziada, ficando por aqui, o vídeo hoje foi só pra dar uma descontraída mesmo, foi só pra falar sobre um tema diferente que não seja apenas informações e notícias. Espero que vocês tenham curtido esse estilo. Se vocês tiverem também algumas dicas, deixem aqui nos comentários, tá, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu like pra dar aquela fortalecida aqui no canal e também se inscrever aqui abaixo pra não perder mais nenhuma informação, fechou? Eu vou ficando por aqui, rapaziada, até a próxima e falou! Eu vou ficando por aqui, 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 eu vou ficando